Com o sucesso da Copa de 1958, a seleção brasileira foi para a Copa do Chile em 1962 basicamente com a mesma organização. O planejamento que havia despertado o futebol brasileiro para o mundo seguiu o mesmo. Mesmo assim, na comissão técnica, o psicólogo João Carvalhans foi substituído, pois aconselhava a saída de Garrincha, que ele considerava muito desequilibrado emocionalmente. A Taíde Ribeiro foi o seu substituto e aceitou com maior naturalidade o gênio do futebol. O técnico também havia mudado. Vicente Feola, que enfrentava problemas de saúde, foi substituído pelo ex-goleiro Aimoré Moreira. Outras caras novas apareceram, como Jair Marinho, Altair, Mengalvio, Jair da Costa, Coutinho e Amarildo. A preparação para o Mundial começou a menos de dois meses da competição. O Brasil conquistou a Taça Oswaldo Cruz, com goleadas de 6 a 0 e 4 a 0 sobre o Paraguai. Um dos destaques deste jogo pela seleção foi a atuação de Jair Marinho. A seleção brasileira começava a se preparar para a Copa. No dia 9 de maio de 1962, enfrentava a seleção portuguesa comandada por Eusébio no estádio do Maracanã. A base da seleção portuguesa era do Benfica e era dirigida por dois técnicos, Juca e Armando Ferreira. Além do embate entre as duas seleções, esta tarde no Maracanã foi palco de um encontro histórico do futebol. Pelé e Eusébio, o melhor jogador de todos os tempos do Brasil, enfrentava o melhor jogador de todos os tempos de Portugal. Eusébio, apesar do seu bom futebol, não marcou, mas certamente demonstrou que a seleção portuguesa, sob seu comando, era capaz de ganhar da brasileira, o que de fato aconteceu anos mais tarde. Este jogo é um dos raros registros do jogador nascido na África Oriental Portuguesa jogando no Brasil. No estádio do Maracanã, em 12 de maio de 1962, pouco antes da Copa, a seleção brasileira passava um teste de fogo. Enfrentava o país de Gales. Apesar de não ser uma das seleções candidatas ao título, o país de Gales fechava bem a sua defesa. O técnico Aimoré Moreira aproveitava essa chance para testar a seleção sobre seu comando. A seleção do país de Gales era comandada por dois técnicos, Jack Jones e Gene Murphy. Os jogadores vinham principalmente de clubes ingleses, como Everton, Arsenal e Southampton, entre outros. E fui para o campo, só que não me informaram que tinha um ponto esquerdo do país de Gales, que jogou em 58, jogou agora, veio fazer um amistoso aqui, o Brasil queria testar a seleção para ver. Esse cara, nunca esqueci, Griff e Júnior, era o cara mais veloz que tinha na região. Mas só que não passaram para mim, que ele era veloz. Eu tinha um treinador, depois que eu fui ao treinador, quando o cara é muito rápido, diminui o campo dele. Aquele espaço meio de campo até a linha de fundo, tira o espaço dele. Tem lateral que vai aprender, graças a tomar que ele aprende, tomar que ele esteja ouvindo para ele aprender. E aquele que é o driblador, você não deixa passar na bola. Eu aprendi com o canhoteiro, que era do São Paulo. Driblava no espaço de 30, 50 minutos, assim, ele dá 5, 6 dribs e você não toma a bola dele. Mas esse Griff e Júnior era muito veloz. As três primeiras bolas, meteram no fundo, não vi nem a bola foi. Quando eu olhei, ele já estava sentando, falei, está complicado, alguma coisa está errada. E eu fiquei, e eu sou um cara que eu entro no jogo, qual é o lado mais fraco, qual é o lado mais forte, o sol. Aprendi com o metrador o seguinte, o sol está batendo aqui, você tira do seu goleiro o sol na cara. Olha o campo onde o time dele treina, se estiver mais pisado, mais machucado, é o campo que ele trabalha ali. Esse eu aprendi com o meu treinador. Mas na verdade, o Griff e Júnior, aos 15 minutos não vi nem a bola passar. Então eu mesmo passei danado, já estava complicado. Falei, meu Deus do céu, acho que eu vou ser cortado nessa, eu medo. Eu passo na boca do vestiário, a esquerda do Maracanã, meus treinadores, meus irmãos, o Jair, está legal, nem encostei o pé na bola, falei, caramba, o negócio é por aqui. Me chamaram para jogar esse jogo, eu não estava escalado. Agora estamos dando parabéns, não botei nem o pé na bola, falei, não, aí não dá. Aí vem a cena engraçada. Esse cara que eles botaram, eu podia contar o dia 1, 2, 1, 1, jogava muito parado, com habilidade tremenda. E não tinha velocidade. Então eu falei, é o cara, esse é o cara. Bom, já que eu estou cortado, ele vai para a copada. A bola viajou, ele já estava ciente, dovidando o peito, eu vi a tesoura, dei a tesoura nele. Foi tão forte, nós falamos na boca do túnel. Você vê que tem uns 4 metros do campo, na lateral do campo, na boca do túnel. Cai lá dentro. Eu já estava doidão com ele. Aí aproveitei e dei uns cascudos nele, né? Aí ele entrou no campo, quem viu esse jogo se lembra. Ainda dei um cascudo dentro do campo, ó. Aproveitei e dei uns cascudos, já estava, já... Para mim, já tinha sido cortado. Ele caiu, aí ele, lá do americano, falou que eu era maluco. Falei, sou maluco mesmo, vai jogar no outro lado. Ele pediu para sair. Falei, graças a Deus, o Brasil ganhou de 3x1. Foi muito interessante e cruel, né? O técnico brasileiro colocou alguns de seus reservas para testá-los em campo. Entre eles, Jair Marinho, Mengálvio, Pepe e Coutinho. Não lhe foi surpresa quando viu uma de suas substituições dar certo. Coutinho marcou um dos gols da vitória do Brasil. Além dele, marcaram Garrincha e Pelé. A dupla que nunca perdeu uma partida quando jogava junto. Pelos galeses, descontou Ivor ao Church. O Brasil embarcou para o Chile e enfrentava seu primeiro adversário, a seleção do México. Assim, numa quarta-feira, no dia 30 de maio de 1962, às 15 horas, o Brasil entrava em campo no estádio de Salsalito, em Vinha del Mar. Diante de um público de mais de 10 mil espectadores e do árbitro suíço, Godfried Dinst, as duas seleções se enfrentavam. Era uma tarde de muita expectativa para os telespectadores brasileiros. começava o primeiro embate pela fase eliminatória da Copa do Mundo. Bem, meus amigos, vai ser dada a saída. Vejam Zózimo e Zito. Estamos apreciando os brasileiros. Agora Pelé. Isso, ele domina. Vamos para a entrada da área. Que bonita jogada do Pelé! Pelé não assina ainda. Agora tiro de canto a nosso favor aqui pela direita. Garrincha vai cobrar o escanteio pela equipe nacional. Pela equipe brasileira. Expectativa geral agora nesse instante dentro do estádio de Salsalito, telespectadores. A torcida brasileira toda hora com o coração nas mãos nesses primeiros instantes da batalha. Garrincha. Ninguém para apanhar a bola. Agora Pelé vem. Belmuro. Erra a cabeçada. Fica com Jassu. Dias. Recua para Nahera. Fica com Djalma Santos depois de tocar em Dias. Aí está Pelé pela meia direita. Bela jogada. Saiu bem. Outra passagem. Perdeu agora em seguida para Cárdenes. Garrincha. Pelé assobrou. Aparece errando o Villegas. O cruzamento para Jagalo. É o gol de cabeça. Olha o gol de cabeça. Gol! Djalma, descida de Pelé pela direita. Vamos ver o que ele pode fazer com o ponta. Passagem conquistada. Passando bem agora Pelé. Rompendo. Passando também pelo segundo. Tiro direto. Gol! Pelé! Fechada a defesa mexicana. Didi bate. É tiro direto. Didi tentou a folha seca. Agora a gente vê Didi lá na frente. Vocês observem que dentro do ritmo de jogo, Zito fica quase sempre mais na defensiva. Os mexicanos perdiam por pouco, mas tomaram o segundo gol. Senhores notem a dificuldade que temos para vencer a ferrenha resistência mexicana. Praticamente com 11 jogadores dentro do próprio campo. Lá vai Zagalo com a bola. Zagalo. Vá, Vá, Vá. Lançamento curto para Pelé. De primeira para Zagalo. Bateu no Sepúlveda. Chegou Villegas. Entrando duro, mas felizmente não acertou no Zagalo. Goleiro mexicano Carvajal sai jogando. Jassu passando curto para Del Águia. Enquanto Reis para na direita. Del Águia vai para a esquerda. A bola fica com Nágera. Nágera passa por Zito. Isidore de Jaume Santos. Tentativa brasileira. Nágera. E o cruzamento cai para a direita. Salvador Reis. Com ele está Didi, Reis e Didi. Na esquerda para Jassu. Tentativa de cruzamento. Gilmar. Atento. Firme. Seguro. Primeiro os brasileiros reclamaram do impedimento. Mas não havia. Os senhores viram. Foi uma sequência natural. Agora Gilmar. Já poderia ter feito a devolução de imediato. Segurou um pouco a bola. Os mexicanos o acuam. Mas lá vai a bola para frente. Onde não há ninguém. Vamos ver. Parece Garrincha agora. Garrincha. Vá, Vá. Tentando a descida pela direita. Com a sequência de Cárdenas. Cárdenas devolve. Vem para Nágera. Pedro Nágera. Jassu passa por ali. Pediu a bola. Insiste. Zito sai bem. Corte oportuno de Guilherme. Mas Didi chuta para Zito. E a descida de Pelé. Pelé frente a Cárdenas. Boa jogada. Lá vai pelo miolo. Pelé atira. Lá vai. Bola curta para Didi. Zagalo livre na esquerda. Belo domínio. Cadê o tiro? Pode surgir. Agora direto Carvajal. Duas vezes Carvajal. Seguro. Seguro. Jesus del Muro com a pelota agora. 41 e meio. 2 a 0 Brasil. Zagalo e Pelé marcaram nessa segunda fase. Reyes. Zagalo sobre ele. Reyes para Del Aguila. Reclama o Zagalo da jogada mexicana. Cruzamento de Del Aguila para Jassu. Pegou bem o zagueiro. E ajudou o Zagalo. E ajudou o Zagalo. Lá vai o Zagalo. Parasito. Pelé espera. Prefere tocar atrás para Newton Santos. 2 a 0 para o Brasil. Didi. Rola para a direita e abre para Djalma Santos. Que tem um corredor por lá. Próximo de Dias. Mauro deixa para Djalma Santos. Já o Brasil não se preocupa mais com a contagem. 42 e 15. Mauro. Zózimo. Vem apresentar o melhor futebol. Vamos vencendo por 2 a 0. Newton fugindo de Del Aguila. Zagalo. Newton. Estamos na intermediária mexicana. Lançamento para Vavá que esperava a atuação de Didi e Pelé. Realmente Newton deu uma brecha muito boa. Mas como estava Newton e Zagalo jogando bola, Vavá não esperava. Agora vamos ver se ele vai fazer alguma coisa nesse lançamento. E salvo Del Muro. Veio para Hernandes. 2 a 0 Brasil. Dois minutos para terminar. Hernandes. Cruzamento para Jassu. Com ele está Zito. Tocando para Nájera. Nájera frente a Zito. Pela frente Didi. Tenta Del Aguila. Corte o por turno de Mauro. Outra vez Nájera. E Mauro em seguida para Zagalo. Linha média brasileira. Zito. Jogada sua para Pelé. Vai levando a bola, rodando, rodando na direção de Sepúlveda. Para Vavá. Jogando para Zagalo. Domina Zagalo. Didi. Posição de tiro. Vai, chuta. Bem batido, por sinal. É lateral para o Brasil. Zito para Garrincha. Toca de novo. Vem a Zaga Mexicana. Didi. Muito recuado. Pelé vai tentar pelo Biolo. Outra vez. Tem tabela pela esquerda. Tentou tocar para Vavá. Cortou bem. Cárdenas. Decida de Del Aguila. Para Reyes. Reyes e Del Aguila. Mais na direita, Hernandes. É o centroavante mexicano. Na ponta direita, a tentativa de cruzamento. Já não pode mais. 2 a 0 Brasil. Zagalo e Pelé. A partida vai chegando assim ao seu término. E vocês observaram que nessa fase complementar, a equipe teve um pouco mais de lucidez. É verdade que o jogo defensivo mexicano dificultou todos os nossos movimentos. Faltou, a nosso ver, maior velocidade e muita calmaria. Talvez esse jogo possa não ser útil contra outro adversário. 2 a 0 para o Brasil. Passe torto de Zito. Arremesso vai para Villegas. Termina a partida. 45 minutos exatos. 2 a 0 Brasil. Abraço de Pelé. A confraternização brasileira-mixicana. O resultado vem a ser positivo para o Brasil. Com gols de Zagalo e Pelé, a seleção obtinha sua primeira vitória na Copa de 62, com um futebol convincente. O time embalava na competição e pegava no seu próximo jogo a perigosa Tchecoslováquia, liderada pelo seu meia, Josef Mazupust. O jogo atraiu mais a atenção do público que o primeiro, com quase 15 mil espectadores no salsalito. O técnico tcheco Rudolf escalou o time ofensivamente, com nada menos que cinco atacantes. Entre eles, os perigosos Stibranie, Scherer e Adamek. O Brasil vinha com Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo. O motivo pelo qual esse jogo entrou para a história não foi exatamente a genialidade dos jogadores em campo. Para o desespero de todos, telespectadores e comissão técnica, o pior aconteceu. Pelé se contundiu. Destendeu a coxa, o que não só o tirava de combate daquele jogo, como também para o resto da Copa. O grande trunfo do Brasil havia caído e deixava a dúvida no coração dos brasileiros. Será que a seleção seria capaz de vencer sem Pelé? O 0x0 com a Tchecoslováquia e a contusão de Pelé deixava uma dúvida no ar. A seleção campeã do mundo teria que se superar. É, Pelé teve uma distorção muito forte, entendeu? Naquele tempo não podia, não tinha substituição. Ou você ficava no campo fazendo número, ou senão você saía. Então, foi uma contusão muito forte, que fizeram de tudo para ver se conseguiam recuperar, entendeu? Mas, infelizmente, ele não recuperou. Eu vi a gravidade da contusão do Pelé. Eu vi, eu cheguei a olhar e vi que realmente não ia ter condição. Os músculos do Pelé é um músculo realmente forte, tem, entendeu? Quando eu olhei assim, a coxa dele, assim... Ficamos sem o Pelé. E em 1962 aconteceu isso aí. Todo mundo ficou temeroso, né? Então, mas o que tem que fazer? Seguir em frente. Então, sempre para o Amarildo, que ia jogar no lugar dele, dar força para o Amarildo, a crônica brasileira, a carioca principal, dando aquele apoio para o Amarildo, e foi o que aconteceu. Abalou, abalou um pouco, né? Aliás, por mais que os dirigentes dissessem que não estavam preocupados, a preocupação foi geral, que o Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Já tinha feito barbaridade em 1958. Mas, em 1962, depois dessa contusão, a gente ficou preocupado. Felizmente, o Amarildo entrou muito bem. Nós tivemos uma Copa linda, notadamente pelo Zito, pelo Garrincha. O Garrincha, então, foi fantástico nessa Copa. Ele jogou por ele e pelo Pelé. E o Brasil acabou ganhando com uma facilidade. Todo mundo ficou meio abalado, né? Mas a gente sabia que os reservas eram tudo bons jogadores também, né? Então, não foi tanto. E depois o Garrincha chamou a responsabilidade para si. Então, ele chegava na linha de fundo, o Amarildo entrava pelo meio e era godo na seta, né? Não, era uma... Era uma atua vencedora, né? Era uma equipe vencedora de grandes jogadores. É o... A sensação era o Pelé, não resta dúvida. Mas acontece que o Pelé se mascou. Contra a Tchecoslováquia, o Pelé se mascou. Aí veio aquele problema de quem, quem, quem vai substituir e tal. E o Amarildo entrou muito bem. E o Amarildo entrou muito bem. E correu tudo legal. E a equipe foi, a sensação da Copa foi o Mané, né? O Mané, que o Mané fez gol de pé esquerdo, fez gol de pé direito, fez gol de cabeça, fez gol de falta. Quer dizer, não dá para não ser campeão. Não tem como não ser campeão. O Mané fazendo esse tipo de gol, quem não era do feitio dele, né? Um belo dia desses, neve, chuva, fomos treinar. Vindo a Delmar, frio danado. Aí eu falei, cara, gente, dá um tempo aí, pô, está uma fria dessa. Você não quer treinar? Eu falei, claro que quer, mas dá um tempinho aí, caramba. Chegamos agora. A gente chamou o Mário Américo, que era desde a mão o nosso preparador físico. Eu falei, o Jair Marinho não quer treinar. Foi quem falou que não quer treinar? Você falou, eu não falei não. Falei para ele dar um tempo. Ele, ele falou. Você vai treinar ou vai voar? Falei, olha, mas vai comer, malandro. Agora dá um jeito da sua vida aí. Aí começou o treino. Ele fazia aquela mesma jogada, etc. Velocidade, ia no fundo, tentava centrar, você cortava e levava você para dentro. Aí você passava lotado. Falei, agora vou no corpo a corpo, não tem jeito. Aí estava fazendo corpo a corpo, ele não gostou, né? Dei uma peitada, ele caiu. Falei, dá outra vez, malandro. Vai lá. Deu outra peitada, né? Falei, vai no fundo. Agora não vou para o fundo não, vou cortar para dentro. Quando ele passou a cortar para dentro do campo, aí me ferrou. Falei, é, o cara é muito esperto. Para clarear, aquele que foi amante do Garrinjo, que viu o Garrinjo jogar, que tem um vídeo do Garrinjo, preste atenção. Contra os gols e fez na Copa do Mundo 72. Chute de pé na carota, não chutava de pé na esquerda. Cabeceou a bola, fez gol. De falta, ele nem batia a falta para o gol, só centrava. Então, eu acho, eu acho, não tenho certeza que aquele treinamento que nós fizemos, que deu esse poder de ganhar a Copa do Mundo para a gente. Vamos ao arremesso lateral. Vemos o técnico Aimoré Moreira, procura um garantir aqui. O jogador está sendo atendido pelos médicos e massagistas brasileiros. Aqui temos outra vez esse flagrante. Veio confirmado lá de baixo, distensão na virilha. Era o pior que podia ter acontecido. Nada podia ter acontecido de pior para Pelé. Essa figura que é indispensável à seleção nacional. Agora, que Deus nos ajude, telespectadores. Vamos torcer. Tudo há de correr bem. Nada de pessimismo. Bola aqui para Mauro Ramos. Isso, para onde está colocado Zózio. Um pouco mais à frente, Didi aparece. Vejo Vavá situado no terreno também. Agora Garrincha vai ali para o centro para dominar. Ainda Garrincha aparecendo. Isso, agora Vavá. Garrincha do outro lado auxilia de perto. Vai ter que bater meio mundo. Ah, Garrincha! Falta agora, falta contra a representação da Tchecoslováquia. Querem apostar, telespectadores? Não sei qual seria o resultado de uma gente cheia de esperança nesse chute de Didi. Vamos ver. Muita gente fala em folha seca ao nosso lado, torcendo como nunca. Vamos ver que resultaria este lance. Presta atenção. Vamos ver aqui para o interior da área. Corta lá o número oito, que é o seu meia-xeram. Rápido para Stibranil. Stibranil pela direita. Torcida brasileira cheia de temores nesse instante. Todos os olhos se voltam para a figura de Pelé. Mais do que propriamente dos movimentos da partida que se desenrola diante dos olhos dos espectadores do Brasil. Dijalma Santos. Domina outra vez o número 19. O meia que está aqui embaixo e apanha é Adamek. É apanhado pelas câmeras nesta altura. Zózimo aparecendo. Dijalma Santos que corre para evitar uma bola que poderia se traduzir num tiro de canto. Contra a equipe brasileira. Isso, vamos em frente. Aqui está a garrincha também. Bola perdida aqui. A bola chegou a sair, seu bandeirinha. Vamos ao arremesso, ora. Bem, este é um instante, telespectadores, em que ficamos realmente com o coração nas mãos. Mesmo que exista alguma melhora em seu estado, ele vai para o sacrifício. Voltará a campo para colaborar com seus companheiros. Mas distensão na virilha é uma distensão difícil. Vai, evidentemente, exigir um sacrifício do nosso jogador. Bem, enquanto isso, os brasileiros continuam lutando. Os tchecos se mexem bem nesta marcação. Olha quantos homens lidando contra os jogadores brasileiros. Nilton Santos, agora garrincha. Vejamos um tiro de garrincha. Eis que ele bate. Rápido. Agora Mauro Ramos aparecendo. Dijalma pode intervir. Pode ficar com a bola ou deixar com Zito. Didi ainda aparece. Isto, não há brecha para Zito. Não vai alcançar. Aí estão os tchecos dentro do seu campo. Para Nilton Santos. O próprio Sosimo se antecipa em Nilton Santos, que ali está para auxiliá-lo. Vamos a esta cobrança de falta. Bem, aí temos Pelé. Nunca o coração dos brasileiros esteve tanto nos seus pés como nesta oportunidade, telespectadores. Vamos voltar à partida novamente. Dijalma Santos, direto ao gol. Não, bola completamente perdida. Parece incrível. Pelé atravessa campeonatos paulistas, joga 30, 40 partidas. Nunca nos recordamos de tê-lo visto sofrer uma distensão muscular. Vem um campeonato do mundo numa segunda partida e isto acontece com ele. Bem, lá está Zagallo. O próprio Garrincha pede a bola. Isto, do outro lado. Como corta aquele zagueiro. É pelo alto. É difícil, telespectador. Este lado está Nova, que está na linha média dos tchecos. Vamos, Zito. Agora Vavá para a direita. Aí está Pelé. Vamos ver o quanto ele ainda pode realizar. E Vavá experimentando nesta distância. Ainda assim, estou aparecendo. Bola para a Nova. Lá, distancia o lance. Cuidado. Lance perigosíssimo. Vamos de mar. Isto, por sua vez, para Newton Santos. No começo de junho de 1962, a seleção brasileira enfrentava a Espanha, que vinha de uma vitória sobre a seleção mexicana. Um jogador em especial enfrentava um grande desafio. Amarildo entrava no lugar de Pelé. A pressão era grande e, aos 34 do primeiro tempo, Adelardo marcou pela Espanha. O Brasil sentia o peso de não ter Pelé em campo, mas quis o destino que a bola parasse nos pés do menino Amarildo, aos 26 do segundo tempo. Amarildo desencantou e, sem pestanejar, mandou a bola para o fundo da rede do goleiro Araquistã. Novamente, Amarildo, aos 40 do segundo tempo, marcou pela seleção e o Brasil avançava de fase da Copa. Os meus gols foram, o primeiro foi um cruzamento do Zagallo. Eu bati o lateral com o Zagallo e saí para dentro do gol. Então, o Zagallo foi para cima do lateral. Eu dei um pique para dentro do gol, fiquei no meio do gol, o Vavá ficou atrás de mim. O Zagallo acelerou, foi na linha de fundo e eu e o Vavá ficamos esperando. Um no centro e o outro no segundo palco. Então, já sabíamos, se a bola fosse onde estava o Vavá, do meio para o segundo palco, era ele que intervia. Se fosse no segundo palco, era ele que ia intervir. E no primeiro palco, e na minha posição, era eu que andava. Então, o Zagallo foi na linha de fundo, driblou, entrou na linha de fundo e ele cruzou, não cruzou algo, ele cruzou rasante em cima do goleiro. E o goleiro estava já se preparando para encaixar a bola. Mas eu já sabia, o Zagallo já tinha feito o gol, porque no estrelamento, ou era no segundo palco, ou era no meio, ou se não, no primeiro palco. Então, quando o goleiro fez esse gesto para pegar fora, eu dei um pique na frente dele e toquei só para o lado do pé. Só toquei para o lado do pé e ele pegou o vento. Ele ficou até admirado, porque ele ficou, como é que esse cara apareceu por aqui. Mas eu dei um pique antes do Zagallo começar, eu já dei um pique. Então, para a bola, chegou perto dele, eu já estava já pronto, toquei a bola de lado assim, suavemente, e voltei a bola dentro do gol. E o segundo gol, o Garrincha pegou a bola no meio campo, sempre eu e o Vavá, sempre nos orientando um outro para não ficar embolado, né? Aí nós sabíamos já que a bola com o Garrincha tem que deixar ele fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, driva, volta, driva, volta, e nós temos que frear também, né? Para não passar na frente dele. Então, ele fez umas duas ou três vezes. Aí nós, quando ele pegou a última bola, entrando dentro da área, mas fora da área, dentro da linha de área, quando ele acelerou, eu e o Vavá demos o pique para dentro do gol. Então, o Mané fez um cruzamento e a bola passou pelo Vavá e eu estava atrás dele e, de cabeça, criou o segundo gol. Quer dizer, que foram dois gols que interviram três jogadores do Botafogo. Não te sai da memória, você permanece para sempre. É uma história tão linda, é um sonho, entendeu? Que você realizou e você está todo dia. Eu, todo dia, não consegue. A imagem está... Tem um dia que eu não penso. Pelas quartas de final, o Brasil enfrentava a seleção da Inglaterra. Os inventores do futebol representam sempre uma ameaça quando se trata de Copa do Mundo. Comandados em campo por John Haynes, a Inglaterra contava ainda com Bob Charlton, Gary Hitchens e Brian Douglas. Com a excelente entrada de Amariudo no lugar de Pelé, a seleção havia restaurado seu brilho. O técnico inglês Walter Winterbottom estava confiante na vitória inglesa. Mas, aos 30 minutos do primeiro tempo, Mané Garrincha começava a atrapalhar seus planos, marcando pela seleção brasileira. Veio a reação inglesa. Sete minutos depois, Gary Hitchens iguala o marcador. No final do primeiro tempo, um para o Brasil, um para a Inglaterra. No segundo tempo, os ingleses mostravam seu futebol e buscavam a vitória. Até que Vavá, aos sete minutos, dava um banho de água fria na intenção inglesa. Logo no início do segundo tempo, virava o marcador para o Brasil. Dois a um. Pouco depois, Garrincha fazia seu segundo gol na partida, complicando a situação da Inglaterra na Copa. Talvez, se o goleiro Gordon Banks estivesse jogando, a partida poderia ter sido diferente. Assim, prevaleceu a genialidade do futebol brasileiro, materializada nos pés de Garrincha. A seleção avançava na competição e pegava os donos da casa, o Chile. Em Santiago, no dia 13 de junho, as duas seleções se enfrentaram assistidas por um público pagante de mais de 75 mil pessoas. Olha, o seguinte, o Chile, o Chile contou, entendeu? Mas foi com a ajuda do juiz e com a ajuda dos seus torcedores. Mas eles já entraram sabendo que era dificilíssimo ganhar do Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o jogo duro, procuraram as provocações, procuraram interromper os jogos de maneira desleal, porque sabiam que o juiz não ia expulsar ninguém, como não expulsou. Expulsou o Garrincha, que fez uma coisa inocente, uma brincadeira. O juiz expulsou o Garrincha, quer dizer, que eles já entraram sabendo que para ganhar aquele jogo, eles teriam que fazer o impossível. O impossível valia tudo. Porque eles sabiam que se eles ganhassem do Brasil, eles seriam campeões do mundo. Na final, o Brasil enfrentava novamente a perigosa Tchecoslováquia no Estádio Nacional. Os jogadores e os telespectadores estavam à flor da pele. Era o teste final de uma seleção que poderia consagrar de uma vez o futebol brasileiro. Inclusive, o Garrincha, nessa Copa, ele produziu alguns lances que não eram nem muito do repertório dele. Ele fez um gol de cabeça contra a Inglaterra. Ele fez um gol de folha-seca, uma batida de bola no ângulo esquerdo do goleiro. Enfim, ele fez mais do que ele poderia fazer, apenas como um simples Garrincha, que já era muito. E talvez tenha muitas pessoas que ainda não saibam que ele jogou a final com 38 graus de febre. Ou seja, ninguém com 38 graus de febre pode produzir normalmente. Mas a presença dele foi fundamental na final, porque os tchecos não sabiam disso. E cada vez que ele pegava na bola, não precisava ver o tape, não. Basta ver as fotos da época. Tinham sempre três, quatro jogadores tentando cercá-lo. Com isso, o outro lado, ou os demais setores do campo, ficavam meio que largados. Tanto é que os dois primeiros gols do Brasil contra a Tchecoslováquia na final, que o Brasil venceu por 3 a 1, saíram pelo lado esquerdo. O gol do Amarito, que na minha visão ele chutou consciente, que ele já tinha notado que aquele goleiro tinha mania de sair sempre para o meio da área, todas as vezes que alguém ia em linha de fundo, e ele bateu direto, botou a bola na rede. E depois, numa jogada do próprio Amarito, que ele dribla o zagueiro para trás e levanta para o Zito fazer o gol. Os dois gols nasceram pela esquerda, né? Quer dizer, no setor onde o Garrincha não estava. Ele incidou o Garrincha a driblar. Se não driblar, tomava. O Garrincha aprendeu a enrolar o desgrimbo por causa do Altair. Quando tinha o Pelé, ele só jogava para o lado direito. E ali era mais fácil de ser marcado, porque só tinha aquele lado. Ele não podia vir para o meio, porque os primeiros moravam tudo. E quando o Pelé saiu, abriu o campo completamente com o Garrincha. E o Garrincha ficou um jogador muito mais difícil de ser marcado, porque se ele vem para o meio, o lateral esquerdo vinha marcar. Quer dizer, que vinha marcar o lateral esquerdo, o lado direito ia abrir. Então, aquilo ali estava eu, estava o Lava, entendeu? Então, complicava muito a zona defensiva dos adversários. Diante de um público de quase 70 mil espectadores, começava o embate na tarde de domingo de 17 de julho de 1962. O técnico tcheco havia mexido na escalação do time. Estava em busca de uma vitória sobre o Brasil, depois de ter empatado ainda na fase eliminatória. Sua reação deu resultado. Aos 14 do primeiro tempo, Josef Mazopust fez um gol. 1 a 0 para a Tchecoslováquia. O gol mexeu com os brios dos brasileiros. Mas a essência do futebol brasileiro estava presente. Bem jogado, a bola tratada com carinho, habilidade prevalecendo, intuição e inteligência. Amarildo, dois minutos depois, igualou pelo Brasil. E tem uma história. O jogo da Tchecoslováquia com o México, eu estava com o Paulo Amaral vendo o jogo. Então, todas as vezes, que os laterais e as pontas do México, iam na linha de fundo para fazer o cruzamento, os croixos, o goleiro da Tchecoslováquia, ele saía sempre antes para antecipar o cruzamento. E o Paulo observou como eu observei, mas foi o Paulo que falou. Viu, Amarildo? Todas as vezes que os laterais e as pontas vão na linha de fundo para cruzar, esse goleiro sai sempre com o gol antes. Porque aquilo ficou na minha cabeça. E eu já tinha feito, entendeu, no Botafogo, gols assim. Porque tinha goleiros também aqui, nossa, quem que fazia essa antecipação, né? E eu tinha feito gols assim. Então, 1-0 para eles. Lateral zagado para mim. Lado esquerdo, lateral. Eu domino a bola, olha, não tem ninguém, então eu pontei em cima do Lala, lateral direito. E fui para cima dele. Fui, 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 fui. E quando eu estava entrando na área, eu botei a bola, entendeu, na frente assim do Lala, e dei o pique. e diminuiu a corrida. para ver o que o o stroke ia fazer quando eu diminui a corrida imediatamente acelerei então eu fiquei um pouco longe da bola para poder ter os três dedos mais disponíveis então quando eu cheguei ali o o stroke já fez esse movimento quando eu bati de três dedos até cair porque eu dei uma força a bola fez assim e o stroke ficou assim, abismado como é que ele fez isso daí o Garrincha começou a debrar lá na ponta direita e cruzava o Amarildo chegava e entrava e logo depois que eles fizeram o gol o Amarildo fez uma jogada pela esquerda todo mundo pensou que ele fosse cruzar, ele entrou pela ponta esquerda e chutou no gol o goleiro saiu aqui e a bola entrou foi um a um foi talvez a jogada mais importante daquele jogo foi essa aí eles fizeram o gol e nós fomos lá e empatamos apesar da seleção ter reagido o primeiro tempo terminava empatado em um a um veio o segundo tempo haviam chances de marcar pelos dois times o Brasil apesar de superior em campo não conseguia marcar até que Amarildo pelo fundo cruza a bola para Zito no segundo pau Zito não perdoou de cabeça empurrou para dentro e marcou Brasil 2 Tchecoslováquia 1 foi um super gol foi uma jogada lá de trás lá da zaga eu toquei a bola para o para o Mauro e saí correndo acompanhando pelo meio de campo os passes e aí ele fez o lançamento para o para o lado do lado esquerdo o Mauro fez o lançamento do lado esquerdo e eu correndo pelo lado direito e para o Amarildo fizeram o lançamento para o Amarildo e eu estou correndo do lado do lado do outro lado acompanhando a bola do Amarildo e o Amarildo fez um cruzamento e eu estava de frente para ele e fiz o gol eu fui para cima do zagueiro acelerei fui na linha de fundo aí quando eu cheguei na mesma posição onde eu fiz o gol o 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 não saiu do gol ficou colado no primeiro pau aí eu fui mais na linha de fundo aí fingi que cruzei e divirei para dentro aí o Lala caiu com a bunda lá no fora do lá no campo aí eu de direita meti no segundo pau ele foi subir mais do que a bola ele foi lá apareceu um beija-flor lá esperando aquele beija-flor ele ficou lá esperando então realmente foi uma coisa vibrante foi um golaço né foi um gol de gol da vitória né numa Copa do Mundo você fazer o gol daquele é maravilhoso você vê pra mim foi fantástico o gol deu força aos brasileiros que cresciam na partida 10 minutos depois Vavá fechava o caixão Brasil 3 a 1 restava apenas esperar o apito do juiz e comemorar Brasil bicampeão do mundo a seleção que começou sua história desacreditada pelas potências do futebol fazia o mundo se curvar frente a sua superioridade técnica o Brasil estava novamente no topo do esporte mundial abrindo as portas para os brasileiros dentro e fora do campo esse jogo imortalizou a seleção brasileira de futebol e os seus jogadores viraram verdadeiros heróis nacionais depois da vitória os jogadores deram uma volta olímpica em campo um gesto curiosamente inventado por outro brasileiro Ademar Ferreira da Silva a comemoração dentro do campo foi muito efusiva porém tímida perto da verdadeira algazarra organizada organizada para receber os jogadores no Brasil o futebol havia levado ao país a maior manifestação popular de sua história com força incontível penetrava na vida dos brasileiros que o jogavam com a graça mestiça própria de suas raízes ameríndias e africanas e não apenas europeias a massificação do futebol solidificou seu prestígio não só como esporte mas acima de tudo como a grande paixão do brasileiro futebol não se aprende na escola eis um velho conceito no qual os brasileiros acreditam fielmente futebol no Brasil se aprende brincando num amor profundo ao jogo no desafio do domínio da bola no fascínio por ela exercido o brasileiro se apaixonou pelo futebol e consolidou essa paixão em amor um amor desmedido por vezes violento mas sempre crescente somou-se mais derrotas que vitórias mas as derrotas jamais abateram o futebol brasileiro pelo contrário acirravam as paixões estimulavam um espírito competitivo e a vitória assim quando alcançada era tão mais doce quanto entusiasmada absorvendo o negro e o mulato estendendo-se a todas as classes sociais sedimentava-se no Brasil um futebol de características próprias jogado com alegria mesmo nos dias tristes de derrota e só quem ama tanto sua seleção e seus ídolos sabe e sente quanto é doloroso perder como é doce e fantástico vencer escreveu Gilberto Freire o desenvolvimento do futebol não um esporte igual aos outros mas numa verdadeira instituição brasileira tornou possível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de cultura futebol assim como o carnaval pertencia a todos e não mais a um grupo de elite que praticavam o esporte o futebol fundiu o Brasil misturou o país em um só quando a seleção jogava não eram mais só os jogadores em campo mas sim todos os brasileiros presentes de corpo e alma o futebol abriu o Brasil para o mundo mas mais importante do que isso abriu o Brasil para todos os brasileiros o verde e o amarelo não era mais a cor da bandeira nacional mas sim a cor do coração dos brasileiros que batia num só ritmo o futebol fez o Brasil vencer o futebol o futebol e o importante e o e o sem e e a e e e e e e O que é isso?